O Corém São Paulo cresceu, e eu não estou falando do fato de sermos o maior conselho de classe da América Latina. O Corém São Paulo se tornou gigante no respeito e no cuidado a você, que é a enfermagem. Temos muito orgulho de estar ao seu lado, em todos os momentos da vida profissional, da formação até a despedida. Nos últimos anos, atendemos quase 10 mil estudantes através do projeto Ingressa Corém São Paulo. E quando eles estavam prontos para iniciar a carreira, proporcionamos a mentoria do programa Primeiro Emprego. Mas assim como o nosso conselho, a enfermagem também cresceu. Somos muitos, percebemos que os muros das unidades hospitalares já não nos bastavam. E o universo do empreendedorismo passou a ser desbravado através da nossa parceria com o SEBRAE, que garante capacitação gratuita aos profissionais que sonham com o próprio negócio. Manter um inscrito apto ao exercício profissional é uma das nossas missões. Daí todos os esforços em proporcionar alternativas para a regularização financeira e a constante capacitação técnica. O parcelamento das anuidades por cartão já é uma realidade, assim como os números recordes na oferta de cursos gratuitos, ofertados pelo Corém Educação, nas modalidades presencial e online. O suporte técnico aos profissionais também foi fortalecido através da criação de novos grupos de trabalho. É por isso que somos fortes. Corém São Paulo sabe que as questões que afligem a enfermagem são históricas e nós não poderíamos ficar de braços cruzados. Ganhamos as ruas, cobrando das autoridades mais respeito e dignidade para nós, trabalhadores. Conquistamos a aprovação do piso salarial da classe. Acionamos as casas legislativas para que nos assegurem um local digno para repouso. Essa luta se tornou nacional. Batalhamos pela isenção do rodízio de automóveis na capital paulista e garantimos mais essa vitória para a enfermagem. Mas a enfermagem é vida e como tal nos pega de surpresa, exigindo de nós a coragem e a resiliência para seguirmos sendo uma classe aguerrida. Foi assim no auge da pandemia, quando estivemos lado a lado, de portas abertas e desenvolvendo estratégias de proteção aos profissionais. Congelamos as anuidades e asseguramos a prioridade na vacinação para aqueles que todos os dias estavam empenhados na missão de salvar vidas. Na tragédia provocada pelas chuvas que atingiram o litoral norte, não medimos esforços para dar todo o suporte aos profissionais afetados e aos que se dedicavam no atendimento às vítimas. É dessa união que vem a nossa fortaleza. Somos enfermagem e por isso nos reinventamos para oferecermos através do projeto Cuidando de Quem Cuida o amparo necessário à saúde mental dos nossos inscritos. Percorremos o estado inteiro, realizando atendimentos descentralizados e levando palestras através dos projetos. Na realização do sonho da casa própria, também estivemos juntos e promovemos o primeiro salão de imóveis, com condições especiais de financiamento para os profissionais da enfermagem. Tantos feitos nos trazem a certeza de que a enfermagem paulista avançou e o nosso compromisso é não retroceder. O futuro nos espera, somos muitos, somos fortes, somos enfermagem, somos o Corém São Paulo.